Aqui em Tchaco é uma região que a cada ano que passa vemos um desenvolvimento espetacular e essa feira também nos serve muito para aprender, verificar como está a eficácia dos nossos produtos, verificar onde podemos melhorar e aportar cada vez mais para a região, trazer inovações para a região. Estamos cada vez mais invertindo em inovação, em novos produtos, novos desenvolvimentos. Aqui em Tchaco, principalmente, temos uma nova linha de adjuvante, um novo adjuvante da linha Adjuvia, que é o Aqua, principalmente para controlar água dura, para ter um controle de água dura e garantir a eficácia dos produtos em campo. Este desenvolvimento já está em mercado, se chama Agitec Aqua. É um produto específico para a região, para controlar a dureza de água da região, para garantir uma melhor aplicação, garantir que a água esteja em uma boa qualidade, que tenha uma boa performance de todos os produtos. Então, é um produto que foi desenvolvido especialmente para a região, devido a essa complexidade de dureza de água que há aqui em região. Para aqui em Paraguai, estamos mirando muito inovações em misturas, foco principalmente em microemoções, que vem nos aportando muito mais performance a campo, acaba tendo uma melhor performance a campo. Por exemplo, uma das inovações que temos é o Waze, e não, 2,4D em microemulsão, que diminui a volatilidade também de herbicidas. Agora estamos entrando também com um novo lançamento da linha Adjuvia, que é o produto Max Graves, que é um produto voltado também para essa aplicação, diminuir a volatilidade e deriva de 2,4D de camba para a soja que são resistentes a esses produtos, não para a aplicação over the top. Aqui em Txaco é uma região que, a cada ano que passa, vemos um desenvolvimento espetacular, e essa feira também nos serve muito para aprender, verificar como está a eficácia dos nossos produtos, verificar onde podemos melhorar e aportar cada vez mais para a região, trazer inovações para a região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho